A hora que você vem é melhor do dia Melhor que saudade é ter sua companhia Nosso amor é folia Toda a eternidade Melhor vai ser quando a gente for pra Bahia Brincar de esconder o sol e acender a brisa Não tem noite nem dia Tudo é eternidade Terará como é não pisar no chão de alegria Todo amor é maior no céu, no mar, até pia Abri meu sorriso todo a perder de vista Na beira do mar seu corpo moreno brilha Minha pele arrepia Toda a eternidade Terará como é bom pisar no chão de alegria Todo amor é maior no céu, no mar, até pia E vai ser, e o que vai ser, será Vamos dançar e ver o que virá Vem cá Que agora é só eu e você Toda a eternidade Que agora é só eu e você Que agora é só eu e você